Após quase 80 dias sem um registro de homicídio aqui na capital da Sulanca, Santa Cruz do Capibaribe, a polícia registrou um homicídio no dia de ontem, na zona rural da terra das confecções. Acredite se quiser, no início da tarde de ontem, um jovem foi encontrado morto em uma estrada de terra entre os sítios Carreira de Pedra e Costela, após a vila de Poço Fundo, na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe. Para você que acompanha o programa na tela, as imagens do local que aconteceu o fato. O jovem foi encontrado com um corpo crivado de bala, inclusive com um tiro na testa. O repórter Paulo Viana acompanhou de perto a ocorrência, inicialmente conversou com um guarda civil municipal e em seguida com a delegada de polícia civil, doutora Érica Feitosa. Até então, o corpo não tinha sido identificado. Mas já temos a identificação desse jovem que foi assassinado. Jalisson Petronilo dos Santos. Jalisson Petrolino dos Santos Almeida. Tá aí. 20 anos de idade. Tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e residia no bairro Independente, em Toritama. Olha a bronca aí. Agora, vamos acompanhar a reportagem com a guarda civil municipal e a polícia civil no local antes da identificação da vítima do homicídio. Põe o ar. O cadáver foi localizado no início da tarde da quinta-feira, em Santa Cruz, no Capo Marim, no Agreste de Pernambuco, mais precisamente na zona rural, após o distrito de Poço Fundo. Em uma estrada, via sinal, que dá acesso às comunidades de Carreira de Pedra, no sítio Lagoas, onde populares teriam encontrado este cadáver e comunicado. A guarda civil municipal, uma equipe que estava de plantão, a guarda de são, lá em Poço Fundo. O subspeitor Alves conversa conosco agora, trazendo detalhes com relação à informação. Como chegou ao conhecimento da guarda? Nós estávamos no posto da guarda municipal do Poço Fundo, quando um cidadão chegou lá informando que teria um corpo ali próximo ao sítio Costelas. Aí nós nos deslocamos até o local e constatamos o fato. Chegando aqui no local, foi visualizado alguma coisa perto? Carro, moto? Não, negativo. Tinha marcas de pneu próximo ao corpo, mas não foi identificado nada. No local aqui, alguns curiosos estiveram olhando, após tomar conhecimento do fato, mas ninguém chegou a informar se conhece a vítima. Não, não. Nós chegamos aqui e passamos duas horas e poucas esperando o efetivo. O pessoal, nesse momento, não passou ninguém. Aí só vieram chegar aqui quando o pessoal chegar ao local. E ninguém informa, ninguém sabe quem é o mesmo, né? Esse cidadão que chegou a informar a guarnição, chegou a dar alguns detalhes, teria conhecimento de alguma coisa, se ele visualizou algo estranho aqui nas proximidades. Ele relatou que o empregado dele, por volta das 10h40, escutou disparo de arma de fogo. 40h da noite ou da manhã? Da manhã, da manhã. E quando chegaram ao local, o corpo já estava em óbito. Escutou algum barulho de carro? Não, não. Escutou nada. Só o disparo? Só o disparo. Apenas ouviu um disparo só? Não, o mesmo relator não. A mesma quantidade de disparos não. A guarnição, assim, tomar conhecimento do fato, constatando no local, entrou em contato com a equipe da Polícia Civil, Delegacia de Homicídio de Santa Cruz. Exato. Entramos em contato com, porque aqui fica difícil acesso e comunicação também. Aí a gente entrou em contato com o CIMOP e pedimos para informar a Polícia Civil. E o inspetor França se dirigiu até a delegacia e informou aos mesmos. O subspetor Alves trabalhando ao lado de quem? Do GCM Lopes e GCM Soares. Obrigado pelas formações. Por nada. Para mais detalhes, eu converso com a delegada, a doutora Érica Feitosa, titular da Delegacia de Homicídio de Santa Cruz do Caparibe, no local, doutor, acompanhando a realização da perícia, que foi detectada até o momento. Um corpo foi encontrado no fim da manhã do dia de hoje, uma localidade bastante erma, sem câmeras, sem vizinhos, e até o momento o corpo sem identificação. Não apareceu familiares também, mesmo com divulgação de foto em blogs, e já foram encontrados alguns disparos de arma de fogo, mas a perícia ainda está em andamento. Alguma capa foi encontrada no local? Até agora não. Alguma pertença, objeto da vítima? É, como eles estão concluindo ainda, não terminou, mas assim, o que foi visualizado é só a carteira de cigarro e um par de sandálias. E o local aqui, bastante esmo, se deduz que a vítima tinha sido trazida para cá, para a execução? Se a vítima não é dessa localidade, né, provavelmente, mas tudo tem que partir da identificação da vítima e começar a destrinchar. Então, se a gente chama atenção agora, porventura alguém da região aqui do Polo de Confecções, que esteja com algum parente do sexo masculino desaparecido, que possa procurar a delegacia de homicídio para buscar a informação e dar detalhes, né? Isso, as fotos dele encontrar do morto, né, foram divulgadas em alguns blogs e tal. Então, qualquer familiar, né, que ache que as características são similares de algum parente que desapareceu, é importante que nos procure. O perito chegou a dar detalhes aqui com relação ao tempo, aproximadamente, que tem acontecido o crime? Não, eu ainda não conversei com o perito, né, mas assim, que dá para saber que está uma rigidez cadavérica em que a gente ainda não sabe precisar o lapso temporal, mas que com certeza foi há mais de três horas. A gente sabe do local que é difícil acesso, no entanto, é uma estrada via sinal, que dá acesso aqui à comunidade Carreira de Pedra, Lagoas, Sítio Lagoas. Então, acho que alguém porventura tenha visto qualquer atitude suspeita, veículo entrando para cá, moto, ouvido disparo, que possa contribuir com informações para o policiamento. Isso, com certeza. Qualquer informação é bastante relevante para a gente. Obrigado pelas informações e atenção da senhora para com a imprensa. Um bom trabalho. Obrigada. A delegada doutora Érica Feitosa trazendo detalhes, as primeiras informações com relação a este crime de morte ocorrido aqui no município de Santa Cruz do Capo Maribre, na zona rural, bem próximo a Poço Fundo, na estrada que dá acesso aqui à Carreira de Pedra, Sítio Lagoas, também ao Sítio Costela, que é a zona rural de Santa Cruz do Capo Maribre. Então, se porventura alguém tenha qualquer informação, que possa repassar para a equipe da Polícia Civil, equipe da Delegacia de Ombissídeo da Capital das Confecções. Reportagem, Paulo Viana.